E você fez um DVD, né, próprio ali? Eu fiz, fiz. Com um EPzinho, com umas 5, 6 músicas? Não, foi um DVD com 10 faixas, 5 regravações e 5 inéditas. O nome do álbum é Sem Anestesia. Sem Anestesia, que foi o primeiro que você fez quando você voltou ali, né? É, quando... Na verdade eu gravei esse DVD em março de... Eu ainda estava doente quando eu gravei esse DVD, mas eu... Ainda fiquei um período sem querer fazer show, sem querer voltar pra estrada. Ah, você só estava, só fez o DVD? Só fiz o DVD, mas eu comecei a lançar o DVD em setembro. Em outubro eu voltei a fazer show. Que já estava melhor. Já, estava bem, graças a Deus. Você também é compositor, né? Sou. Você pode falar algumas músicas aí que você compou, esse sucesso aí da galera, pra povo entender? A primeira foi Nossas Memórias, né, que Jorge Henrique Rodrigo gravou participando do DVD do Bruno Marrone, aquele Pela Porta da Frente. Como é o João dela? Esses meus sonhos vão me iludindo... Aí depois veio logo eu com o Jorge Matheus. Pô, porra, porra. Teve Entre Quatro Paredes com a Marília Mendonça. Aquela gente tem quatro paredes, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo... Um quarto pra fora, eu e você, sem regra, sem lógica. Teve... A Fred Gustave também já gravou, o Fred Liel também já gravou música minha. O Pixote agora, a última, assim, que eu fiz, que fez bastante sucesso, foi a Nen de Graça e tal. Porra, a Nen de Graça é sua? Minha e de mais uma galera, né? Porra, aquela Nen fez muito sucesso. Fez muito sucesso. Ela reergueu o Pixote, né, velho? Fez muito sucesso, reergueu. Foi bom demais. E você continuou compondo? Continuo compondo. Na verdade, agora que eu estou mais focado, né, por causa dessa pandemia, não estou fazendo nada além de compor. Também estou, tipo, como estou com tempo de sobra, estudando produção musical, estou mexendo com o Logic Pro X, que é um software de edição e gravação de áudio e tal. Estou achando massa, velho, botar a mão na massa nessas outras partes. Antes, eu queria só cantar e ensaiar e pensar em repertório, em música, em compor. Estou achando massa esse lado business do negócio. É, porque eu falei com o Jorge, o Prosa com o Jorge, ele falou sobre isso, né, porque até então eles também estavam dentro do escritório, né, da Audio Mix. E, recentemente, eles saíram e tal. E ele falou a mesma coisa que você, pô, às vezes a gente pensa só em cantar, em compor, em viajar e fazer, mas a gente esquece do dinheiro aqui e quem está cuidando do dinheiro também. E, às vezes, você pensa que vai sobrar X e não sobra X. Aí ele contou que, pô, a primeira vez que ele também pegou ali, ele viu a situação como que é, pegar o dinheiro de show e tudo mais, foi quando ele saiu do escritório. Então, existe o lado positivo de você estar dentro do escritório, mas também existe o lado positivo também de você estar fora, que você gerencia a sua carreira, você recebe o dinheiro e você sabe o que você faz com os gastos, né. Eu acho que esse é um passo legal também de você ficar sozinho, né. E acredito que a tendência era muita gente sair do escritório, mas fica um pouco vinculado também, um pouco dependente também e tem um pouco de receio da galera sair também para tentar ficar sozinho, né. Eu acho que você passou por isso, né. Agora você sozinho, você consegue gerenciar as suas coisas e entender como que funciona também, né, Manu? Cara, tá sendo um aprendizado muito, muito bom e eu não quero empresário mais não. Eu quero parceiros, eu quero parcerias, eu quero investidor, mas assim, empresário, alguém que vai tomar as decisões por mim, por exemplo, escolher a música de trabalho. Eu fui voto vencido em várias, em várias ocasiões assim, sabe, e contra o meu instinto. Eu falava, gente, não é isso, pelo amor de Deus, onde vocês vão? Mas aceitava porque eu era pau mandado. É, dentro de um escritório tem isso. Às vezes o seu voto, ele é um, mas aí tem o voto de dentro pela galera. Existiam essas situações lá dentro? Existiu, inclusive na hora de escolher a música que a gente trabalhou aqui regionalmente. Qual que foi? Errei de novo. Sei. Eu fui contra, eu queria ter trabalhado aqui, eu gravei com a Marília, se sobrar eu vendo. E na época? Fui voto vencido. Isso daí dá uma frustrada também, né? Dá. É meio que são uns cortes assim que as pessoas dão. Véio, esses artistas são tudo comprometidos da cabeça por causa disso, mano. É muito difícil você ter essa vigilância, essa cobrança e eu nem consigo imaginar como seria eu numa situação desses artistas estouradíssimos aí.